O Governo está confiante que os municípios consigam cumprir os prazos para a limpeza dos terrenos em volta das habitações, povoações ou estradas. Os particulares têm só até 15 de março para realizar as limpezas, mas a verdade é que a grande maioria não o fez. E desta forma terão que ser mesmo os municípios avançar para o terreno. A floresta não pode pôr em causa nem em risco a vida das pessoas nem os bens. E, portanto, as pessoas sabem perfeitamente que a floresta não deve estar em sítios onde corremos riscos. Não podem estar ao pé de aldeias. Nós temos que fazer o cruamento das nossas aldeias. Nós definimos 19 áreas prioritárias a nível nacional e dessas 19 áreas identificamos 6.400 aldeias que devem ser limpas à volta, porque é uma prioridade que essas aldeias sejam limpas. Até 31 de maio esse trabalho vai ser feito, porque essas são as prioridades. Nós sabemos onde há parques de campismo que é fundamental limpar à volta, nos 100 metros, à volta dos parques de campismo. Porquê? Porque os parques de campismo têm muita gente, particularmente durante o verão, e, portanto, é preciso estar limpo. E é esse esforço que vamos fazer em conjunto. O governante lembra que a legislação para a limpeza das florestas já existe desde 2006. Nas estradas, nos caminhos, é preciso fazer a limpeza de 10 metros. À volta das casas é preciso fazer a limpeza de 50 metros. E à volta das aldeias e dos perímetros urbanos, particularmente, tudo o que tem a ver com zonas industriais, parques de campismo, zonas logísticas, fazer 100 metros à volta dessas habitações. Agora, o que é preciso? O ICNF, que é a entidade competente para fazer esse trabalho. Portanto, o ICNF definiu isso e isso está definido desde 2006, com toda a clareza, e cada vez mais temos consciência que é fundamental fazer esse trabalho, porque foi a falta desse trabalho que provocou muito daquilo que aconteceu em 2017. Os autargas não estão muito satisfeitos com os prazos que foram definidos pelo governo e com o trabalho que têm que realizar. Eu julgo que qualquer pessoa, de forma consciente, dirá que não podemos ficar tranquilos quando, em cima de nós, nos sejam colocadas responsabilidades para as quais não temos condições objetivas, materialmente objetivas, para as poder solucionar. No caso em concreto, se falarmos na imensidão de hectares que estarão a envolver aglomerados populacionais e redes de comunicação que são primárias, de facto isso é impensável e é impossível. Mas, julgo que o que é que importa determinar é que possamos criar prioridades e com os recursos possíveis até o limite das nossas condições, possamos solucionar aquilo que é de facto prioritário. Se assim não for, estamos a entrar num registro e num caminho que não é positivo. Porque estamos a colocar em cima de terceiros, no caso das autarquias, responsabilidades que sabemos que não são materialmente executáveis, para que depois, digamos, eu avisei e dei-lhes os meios para fazerem. De facto, esses meios não são infinitos, não são ilimitados. Há condições de tempo que são muito objetivas. Agora, com os autarcas e comigo em particular, há uma coisa que teremos a certeza. Até o limite dos nossos recursos iremos fazê-lo nas condições que não sejam possíveis. Mas é importante que saibamos gerir estas responsabilidades e saibamos definir o que é que é prioritário em cada momento. Para nós é prioritária a proteção às zonas industriais e estamos a fazê-lo adquirindo terrenos para garantir essa proteção. É vital a garantia que nas vias de comunicação mais importantes se mantenham essas faixas de proteção. Se não são feitas por privados, se não são feitas pelo município, mas não caímos na ilusão de acreditar que tudo é possível. Autarcas e Governo de Candeias às Avessas com a limpeza das florestas.